Aquela luz morta é uma luz viva A sombra é o vidro maço que a cativa Noites negras e tristes onde é a luz fraca São noites estreladas com mil milhões de estrelas A densa treva opaca é que não deixa vê-las Discipa a escuridão, arranca o negro véu da tua noite em calma Poeta fatalista E as estrelas brilharão à vista no céu da tua alma Mas não, por cada noite mais, mais estrelas têm a noite Por cada noite mais, mais sempre assim é o vidro E só quando o trovão ir e se revolta A alma do poeta é um relâmpago E fé-me clarão que um traço de luz risca E acende-me nas trevas, a quem na treva o deixa Nos zigue-zagues da vida Sem que o sopro da carne a luz da alma apague O poeta é uma caixa iluminada O zigue-zague de uma pisca Riscando as trevas da noite que se fecha O meu sonhar louco E o dom fatalista que desde o verso é meu Mas se tudo o que eu te dou tu achares pouco Então pede-me vida Porque o resto já é teu Juntos, unidos num estreito abraço Nossas almas uma só serão E a fronte enferma sobre o teu regaço Escreverá poemas de imortal paixão Vem reclinar-te com uma flor caída Sobre o meu peito em cujo amor calei Pede-me um beijo E terás querida toda a paixão que para ti guardei No silêncio da noite te recordarei Quando te vi despida já caí do véu O ideal sublime que na mente te criei Ao ver teu nível colo Que prometi ao céu Isto é isto quase tudo de cor Porque a gente quando escreve Está a decorar É diferente da gente ler uma coisa qualquer Quando estamos a escrever estamos a decorar Isto são os meus poemas quase todos Eu sei de cor Bom, este é assim Sentado no meu portal Olhava para o animal Que na rua em frente seguia Com o focinho no chão Procurava o osso ou pão Para a fome que sentia Era uma pobre cadela Sem coleira e sem trela De certeza uma vadia Tive muita pena dela Pois foi e fez-me lembrar aquela Que outrora ao corpo vendia Mais desgraçada, porém Pois o seu corpo não tem Um centavo de valores Voltada ao abandono Sem barraco e sem dono Mesmo sem amor de cão Viva a triste melancolia De quem passa todo o dia Sempre olhando para o chão Nisto um garoto passou E a correira lhe atirou Um pontapé na cabeça Olhou em roda assustada Mas não ganhou nem fez nada Como se não sentisse a dor Mas viu os seus olhos Eu vi que ela olhava para mim E podia proteção Não pude mais suportar E a correira fui buscar Estendendo-lhe a minha mão Tratei-a com carinho Dei-lhe banho Depois baixinho Pus-me com ela a falar Vá triste Sorri Porque a partir de hoje em dia Tu não serás mais vadia Terás aqui o teu lar E a triste Assim passou a chamar-se Hoje é uma linda cadela Já tem coleira E tem trela E barraco Para dormir Mas não tem dono Tem amigo E em boa hora o digo Feliz de a ter encontrado Como é bem fácil afinal Fazer de um pró-animal Um amigo Dedicado Muito bom